Olá, bom dia, seres de luzes, pessoas maravilhosas. Quero começar com vocês o meu dia dizendo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão por exatamente tudo. Gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pelos amores, pelo trabalho, pela justiça. Gratidão, meu Deus, gratidão por exatamente tudo. Hoje nós vamos perguntar as cartas ciganas. Ele está com saudade de mim? Lembra dos nossos momentos? Ele ou ela, né? Porque, graças a Deus, eu tenho tanto, cada dia mais meninos do mundo todo. Aliás, tem alguém que é tão assíduo aqui no meu canal, que é o Alex, que eu adoro, tá? Assim, esse menino me traz muita sorte. Todos os dias, é uma das primeiras pessoas a dizer, bom dia, Cristal, no meu vídeo. E também tem o menino francês, que eu adoro ver ele escrevendo em francês pra mim. Merci beaucoup. Também tem o Paulo Vicente, tem o Paulo Fortunato. E são muitos os homens, né? Que estão diariamente no meu canal. E isso me dá, assim, tanta... Faz bem pro ego, porque significa que os homens também estão começando a entender a vida. Entender. Estão se espiritualizando mais, né? Antes pareciam que era... No início pareciam que eram só as mulheres. Hoje, vocês não vão acreditar, mas 20% das pessoas mais assíduas do meu canal são homens. 22% pra ser exato. Estava olhando as estatísticas no meu canal, 20% das visualizações são por pessoas do sexo masculino. Isso é fantástico. No início, 1, 2, 8%, né? Eu já estava feliz, 8%. 10%, 15%. Ontem fui ver, 22% das pessoas que estão no meu canal são gênero masculino. E eu falo, uau, que beleza, né? Significa que os homens também estão mais acessíveis, estão mais flexíveis, estão mais participantes, estão mais querendo entender a espiritualidade. E quando somos espiritualizados, a nossa mente se abre muito mais. Nós nos tornamos parceiros, parceiras, aqui se diz man partner, né? Mas é companheiros e companheiras mais compreensíveis, mais abertos, né? Para entender as coisas melhor. Por exemplo, muitas vezes, quando um casal, assim, tem mais dificuldades, brigas mesmo, né? Quando você é espiritualizado, você vê que nada disso vale a pena. Você também entende mais que você está aqui com um objetivo para cumprir, né? E você também entende quando um ciclo se encerra e outro ciclo tem que se abrir. Um novo ciclo tem que começar nas nossas vidas. Nem sempre nós, muita gente persiste, né? Isso era mais as gerações mais antigas, tipo eu, assim, não, eu sou jovem, sou, né? Não sou assim, né? Tão velha. Aliás, eu sempre fui muito aberta, muito receptiva a tudo na vida, eu, né? Trabalhei muito, sempre. Essa é a minha vida, né? E, mas o que eu quero dizer, quando um homem também é espiritualizado, é mais fácil. Se as pessoas fossem mais espiritualizadas, aconteceria muito menos crime... Impassional, como fala esse português? Crime passional. É assim que fala em português, é, né? É crime, num momento, assim, da... sabe? Ai, me traiu, eu vou matar. Pá! Ah, se não for para ser meu, eu vou matar. Que isso, pelo amor de Deus, né? A gente tem que entender que quando os ciclos se encerram, a gente tem que aceitar. Por mais que doa, a gente tem que seguir um novo caminho. Porque existe tanto a ser vivido e nós temos que viver todos os dias de forma intensiva. A gente tem que viver amando, a gente tem que saber quando é a hora de soltar e quando é a hora de tentar corrigir uma situação. Eu acredito, assim, em muitos relacionamentos. Eu só estou falando de casamento mesmo. Nós percebemos que a data já venceu, entendeu? Está acima da data limite. Mas nós persistimos. E aí é só sofrimento. Muitas pessoas, eu ouço isso diariamente, tanto que nos vídeos eu vejo... Não nos vídeos até que não, mas assim, nas conversas, nas consultas, né? As pessoas me dizem assim, cristal, precisava... Mas eu não posso me separar, minha filha, meu filho... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu me separei com três filhos, eu tinha uma vida abundante. Eu tinha uma vida, assim... Eu tinha muita grana, eu tinha... Eu vivia bem. Eu tinha uma vida tranquila. Eu não me preocupava com nada. Eu tinha que fazer as coisas... Enfim. Todo mundo dizia, você é louca se separar do doutor fulano e tal, né? Você é doida, esse homem tem tudo pra te oferecer. E é bonitão, não sei o que... Mas a gente já não... Entendeu? Não tinha mais química, não dava. E eu sou movida química, eu sou elétrica, eu não posso... Eu não sei viver só de viagem, só... Claro que as viagens me fazem bem, né? Ah, meu Deus! Mas assim... Eu não sei viver sem paixão. Mas graças a Deus, o pai dos meus filhos é uma pessoa muito especial, muito querida, muito espiritualizada. E sempre me apoiou. E eu segui a minha vida com todo apoio dele até hoje. Estou quase a 20 anos casada de novo. E meu ex-marido é presente em minha vida todos os dias. É meu melhor amigo, é pai dos meus filhos. A pessoa que eu... Uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, né? E assim que tem que ser. A gente entendeu juntos que o ciclo de casamento tinha acabado. Mas que a gente tem um vínculo que é eterno. Os nossos filhos. Quatro filhos. Nossa filha partiu, mas tem os três meninos. E agora eu já tenho a Belicinha, que é minha neta, né? Ai, meu Deus! Então, querida... Mas assim, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que dar uma liberdade para o outro de seguir em frente. E quando os homens são espiritualizados também, isso acontece com muito mais facilidade. Porque eles vão entender que é hora de partir para outra. E um homem espiritualizado, eu tenho certeza absoluta que não vai sair dando tapa na mulher, querendo dar tiro, querendo... Não! Um homem espiritualizado é aquele que tem... Como eu digo isso? Que... Que percebe que realmente um ciclo se encerra, um outro ciclo se recomeça. Ou então que ainda há algo a ser feito, algo para salvar aquele relacionamento, né? Por isso que é tão importante. Por isso que eu quero tanto, com tanto carinho, agradecer a todos os homens do meu canal. Tá? Merci! Eu vou baixar a câmera e nós vamos perguntar hoje, no vídeo de hoje, ele está com saudades de mim? Lembra dos nossos momentos? Vamos descobrir. Ele ou ela, né? Como eu já tinha dito, ele ou ela. Vamos lá? Vamos lá. Vou fazer três montinhos. Quais que eu vou pegar? Vou pegar esse Lenormand dos Anjos, que eu gosto muito de montão. Lenormand dourado. De tanto manusear, já não está mais nem dourado, né? Acho que eu vou pegar uma tinta e passar uma tinta dourada. Que credo, que tal coisa feia, compra outro. Eu tenho dois decks de cada baralho, mas eu uso o meu baralho assim, diariamente, e muito, né? Ou eles vão de férias, vão estar de férias. Vamos tirar a energia da pessoa, vamos ver se ela realmente ainda lembra de vocês. Ah, tá aqui. Hoje foi a nossa última velhinha dos 21 dias, da Cigana do Ouro, né? Vamos agradecendo a ela por todos os empregos, por todas as questões da justiça, pelo dinheiro que vocês receberam, que tinha a ver, enfim. Vamos agradecer a ela, porque amanhã eu vou acender uma vela dourada, aquela vela palito. Linda, linda, linda de se viver. A Cigana do Ouro ama essa vela. Quando eu acendo pra ela, ela queima inteirinha assim, sem derramar uma lágrima. É perfeita, linda. Ontem eu acendi minha vela, uma vela vermelha aqui, ainda não limpei esse, vocês conseguem ver como, aqui dentro, sem vento nenhum, ela chorou muito. Então, eu senti que tem muita gente, aqui do meu canal, sofrendo por amor. Né? Eu sempre acendo uma vela pra Cigana do Ouro, e ela, e ontem ela chorou muito aqui, muito. Vamos lá pra Carta das Energias, cada um de vocês. E vamos pegar um conselhinho, uma mensagem final do Lorde Ganesha. Ele está com saudades de mim, ele lembra de mim, ele me ama, enfim. Vamos ver o que sai nessa tiragem. E ele lembra dos nossos momentos, vamos ver. Vamos ver o que que vamos pegar hoje, aqui de pedrinha, que eu nem, eu já tinha guardado tudo. Pegar três pedrinhas aqui. Pegar esse coração, grandão, grandão, essa pedrinha de praia, também, de rio, de praia, pedrinhas comuns. Vou pedir a Deus, que permita mais uma vez, que me permita a clarividência, vou pedir ao povo cigano, que está aqui na mesa, comigo, que me ajudem na interpretação das cartas, agradecer ao povo cigano, por me permitir usar as cartas ciganas, né? Ops, tchá! Vamos lá? Enquanto vocês fazem a prece, a escolha de vocês, que vocês fechem os olhos, né? E que vocês possam, ao abrir os olhos, ver um dos montinhos, e ter certeza do montinho que vai falar mais alto com vocês. Ok? Eu recebo aqui agora, nesse momento, bem alto, aqui perto de mim, ouvindo, dizendo pra mim, pedir pra vocês, pra vocês nunca pedirem desculpa, por aquilo que vocês são, pra ninguém. Vocês sempre têm que ser gratos a todos, mas nunca se desculpar, por ser quem vocês são. Simplesmente ser vocês, amar com intensidade, sem ter vergonha, ou se sentir culpado. Ok? Essa é uma mensagem que me foi passada agora aqui. Eu não sei quem é o cigano que me passou isso, mas pediu pra mim dizer isso pra vocês. Nossa! Bom, eu vou separar o montinho de número 3, o montinho de número 2, e nós vamos começar com a interpretação do montinho de número 1, tá? Obrigado, meu cigano querido, obrigado, meu cigano lindo, pela mensagem linda que você me passou. Montinho de número 1, a energia que rege vocês, a energia da papisa, a papisa é uma pessoa sábia, é uma pessoa que quando toma uma decisão, ela é absolutamente positiva, é uma carta extremamente positiva, é com suas sábias palavras que ela passa o entendimento pra nós, tá? Vamos ver o que a papisa quer dizer nessa tirada. A pessoa que eu amo está com saudades, pensou em mim, lembrou dos nossos momentos. a própria pessoa aqui. Se você pulsou pro mesa uma mulher ou um homem, adapta a sua situação, ok? a casa, as montanhas, os peixes, gosto muito, a carta dos peixes é uma carta fantástica. E aqui vocês, e o cavaleiro do amor. essa pessoa está com saudades? Claro que sim. Essa pessoa está querendo voltar pra vocês. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Essa pessoa está voltando pra vocês. Olha aqui. Abre e fecha com a carta. Ele e o mensageiro do amor. Ele ou ela, né? Vocês adaptem. Aqui mostra claramente o mensageiro do amor vindo até vocês. Trazendo esse amor de volta pra vocês. Voltando pra casa. Pra casa espiritual, tá? Então, essa pessoa, ela lembra de vocês com muitas saudades. Ela relembra os bons momentos. Né? Se por hora, vocês estão passando por dificuldades, se por hora, vocês não estão conseguindo estar juntos, porque existe uma barreira aí entre vocês, ou geográfica para alguns, para outros, um afastamento. Pra muitas pessoas, aquele afastamento que dura muitos anos, né? É próspero. Está se aproximando. A carta dos peixes é uma carta muito rápida. E ela traz consigo a prosperidade, o amor. É algo... sempre quando aparece a carta dos peixes, é uma carta que mostra um amor profundo, a água muito profunda, uma água nítida, limpa, clara. Os peixes, o movimento, é a pessoa se aproximando. Essa pessoa vai procurar vocês logo. Ela está com saudades, ela lembra muito dos momentos de vocês e ela quer estar com vocês, tá? Ela vem aqui com boas notícias. Talvez bem melhores do que até vocês poderiam esperar. Essa pessoa está vindo, está vindo procurar vocês, ok? Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer sobre tudo isso? Open Hight. Essa pessoa realmente vem pra conversar. Ela quer esclarecer coisas com vocês. Esse livro fechado não é à toa que saiu. Mostra que a pessoa, o cavaleiro do amor, esse amor de vocês, está vindo pra que vocês possam conversar, possam esclarecer e voltar a viver aqueles momentos que vocês já viveram ou então ainda nem viveram, mas que a pessoa quer viver com vocês, tá bom? Ops, tchau! Essa foi a interpretação do montinho de número 1. Vamos lá pra quem escolheu o montinho de número 2. O dessa pedra de rio, o Lenormand dourado. Se você escolheu esse montinho, vamos lá qual energia que rege pra vocês. O imitão. O imitão transmite paz, transmite tranquilidade. É uma carta um pouco demorada, não tão demorada quanto o Eurofam, mas também é uma carta um pouco lenta. Só que vem com muita paz, com muita luz no caminho de vocês, tá? fazendo bastante calor na Europa, bastante. Praticamente impossível de aguentar sem uma ventilação ligada na casa. a gente passa seis a oito meses com aquecimento ligado. Aí depois a gente tem que ligar a refrigeração. Brincadeira, um troço desse. Se bem que tava na hora, né? Porque a gente tava com bastante frio. Os caminhos. a cobra, o buquê, a criança, a âncora, a carta do cachorro, vocês, não, a cigana, a torre, a ponte, opa, virei, e o relógio. Oxe, se essa pessoa pensa em vocês, tal qual dizia o limitão, calma, tudo a seu tempo. Essa pessoa está no caminho de vocês, aqui está essa pessoa. Aqui vocês adaptem, se você trouxe homem ou mulher, aqui é a pessoa que vocês trouxeram à mesa, tá? Essa pessoa pensa muito em vocês, o tempo todo, ela está no caminho de vocês. Ela lembra com muitas saudades os momentos de paixão que vocês viveram, tá? Ou então, se vocês ainda não viveram os momentos de paixão, você vai me dizer, eu ainda não tive momentos com essa pessoa? Bom, mas a pergunta é se ela lembra dos momentos. Então, aqui você pode adaptar. É alguém que vocês conhecem de repente aí no mundo virtual, é alguém que deseja vocês muito. Essa pessoa pensa em vocês com muita paixão, tá? Vocês significam alegria para essa pessoa. Foi o universo quem jogou esse buquê nos seus braços. Ok? Ele está vindo aí com novidades. Se no momento a coisa parece meio estagnada, meio parada, não se preocupe. A pessoa está vindo. É uma questão de tempo. Olha a carta relógio aqui, né? O relógio é uma carta que diz, é uma questão de tempo. Não muito tempo. A pessoa pensa muito em mudar a situação, em atravessar essa ponte e vir até vocês, tá? A ponte está feita. Aqui, se a pessoa pensa, se ela deseja vocês, se ela ainda lembra com carinho dos momentos que vocês viveram, com certeza, muito. Olha a carta dos pensamentos. E se vocês ainda não viveram momentos, essa pessoa sonha com vocês, com os momentos entre vocês. Ela sonha com paixão. É muita paixão em jogo aqui. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer. Lighting. Dê o direcionamento. Dê uma dica. Demonstre que você também quer. Lorde Ganesha diz, não se feche tanto pra você. Dê oportunidade, dê a segurança pra pessoa pra que ela possa sentir a vontade pra voltar. Se sentir a vontade pra voltar. Agora nós vamos a interpretação do montinho de número 3. Pra quem escolheu essa pedrinha. Então, pequenininha, tão poderosa. Vamos lá, meu amor. A energia de vocês. Energia do julgamento. Essa pessoa muito provavelmente nesse momento está avaliando a situação entre vocês. Ela está fazendo uma autoavaliação, um julgamento. Ela está, ela não está julgando se você está certa ou se você está errada. É julgamento num sentido assim. de repente, você também deve estar nessa energia analisando essa situação. O que você significa pra essa pessoa? Não o que você faz ou deixa fazer. O que você significa pra essa pessoa? Ela está avaliando o momento, ela está fazendo um julgamento. Não é aquele julgamento de fulana fez isso, fulano fez aquilo. Não. O julgamento aqui é de julgar, de avaliar os sentimentos que envolvem vocês. Vamos descobrir? Vamos ver o que o Fiona tem a dizer pra nós. Fiona também é um Lenormand. Não é? Esse cigano que passou a mensagem pra nós no início dos três montinhos está aqui me olhando. Ele está triste. Por que será? É o cigano que às vezes aparece pra mim. Eu ofereço presentes pra ele. Eu não sei o nome dele. Não é um cigano assim dos que eu conheço. Quer dizer, eu sei quem é, eu sei o que ele significa pra mim. Mas eu não sei exatamente o nome dele. Mas ele é lindo. E ele está aqui me olhando tão triste. Fala pra nós, cigano. ele está dizendo que pras pessoas que escolheram esse monte não ficarem tristes. Que aqui está vindo uma aliança, tá? Ou seria o fim de uma aliança? Eu não sei. Eu vou tirar as cartas. Está vindo uma aliança. Está vindo uma aliança na tua vida. Vamos ver? a carta da cruz, das nuvens, das montanhas e do coração. Da cobra, do cachorro, dos pássaros, do cavaleiro do amor e da lua. o livro aberto. Tive que tirar mais uma carta aqui, perdoe-me. Está vindo uma aliança porque aqui existe muito amor. Não existe como fugir desse destino. Se essa pessoa pensa em vocês, se essa pessoa sente falta de vocês, se essa pessoa sente falta dos momentos de vocês, resposta mais linda que essa não tem, não é verdade? Aliança com o coração. O sonho dessa pessoa, tal qual o teu sonho. Ok, essa leitura é generalizada. Mas eu garanto para vocês que mais de 95% de quem escolheu essa tiragem vai ter uma proposta de união com essa pessoa. Por mais que vocês estejam sofrendo esse afastamento, essa distância, a carta da cruz vem me dizendo que essas nuvens que encobrem, que estão com a montanha, essa barreira que é a montanha, essas nuvens que estão encobrindo a situação de vocês vai passar, a transformação vai acontecer. Tá? Aqui vai ter um recomeço, um grande recomeço. E finalmente essa paixão que existe entre vocês, esse amor que existe entre vocês, que veio porque vocês são almas gêmeas, almas afins, que almas fiéis, né? Que vocês realmente, é o cigano dizendo aqui pra vocês em forma da carta dos pássaros que vocês finalmente vão viver. Olha o mensageiro do amor, olha o sonho de vocês se realizando, tá? Gente, não é sempre que eu me emociono com um montinho, mas esse montinho de número 3 foi transparente, como esse livro aberto. eu tô aqui me segurando porque foi muito lindo esse montinho, muito, 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 muito forte, muito emocionante, tá? O que o Lorde Ganesha tem pra te dizer? O Cherming, meu Deus, quem cuida melhor do seu dono, não é, claro que aqui não é dono, mas o cachorro normalmente tem o seu, como você diz em holandês, Sebastia, a pessoa que, o cachorro é meu, o cachorro do meu irmão, o cachorro, sabe? O dono do cachorro, o cachorro protege o seu dono, o amor protege o seu parceiro, o amor vem pra proteger, tá? Esse montinho mexeu tanto comigo, de alguma forma, olha, é uma leitura linda, 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 op-tchá, gratidão, meu povo cigano, gratidão a você, meu cigano, quando eu desligar aqui a câmera, eu vou conversar com esse cigano, quero ver o que esse cigano tem pra me dizer, porque ele vem aí cheio de mensagens, quando ele aparece, vamos ver, op-tchá, até amanhã num novo vídeo, tchau!